Destruir milhões de empregos que sustentam milhões de famílias, colocam comida na mesa de milhões de famílias ou permitir que milhões de pessoas mais pobres no nosso país e mesmo de classe média tenham acesso a produtos importados com preço acessível. As discussões na política nem sempre são tão simples e a gente está se deparando com uma bastante complexa que é a tributação em cima de importação de plataformas digitais. Nós vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você pagar aquele imposto de importação no varejo no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações e deixar o like também no vídeo. Eu tenho notado que o pessoal está se inscrevendo, está aumentando o número de inscritos, está clicando no sininho, está aumentando o número de pessoas que ficam aí no Dingobel, mas não está clicando no like do vídeo, aí o vídeo não vai para frente, aí o Brasil não vai para frente, entendeu? Esse é o problema do subdesenvolvimento do Brasil. Muito bem. Se você quer mandar a sua proposta de sugestão de projeto de lei, entra no nosso Discord. Se você quer me xingar, entra no nosso Discord. Se você quer me mandar um meme, entra no nosso Discord. Telegram para receber as notícias em primeira mão. E agora temos também o Zap do mandato. Se você quer pedir um salve, você quer pedir um abraço para um amigo seu, tem aí o WhatsApp do mandato, tudo está aí na descrição. Os links estão aí na descrição do vídeo para você que quiser. Muito bem, vamos falar sobre essa questão. Um grupo de empresários brasileiros, aliás, as maiores empresas brasileiras de varejo, principalmente, se juntaram para pedir para o governo Bolsonaro uma medida provisória que regulamente a importação de produtos, né, de fora, claro, porque é importação, por empresas, né, essas empresas intermediárias, a Shopee, o Alibaba, AliExpress, né, vocês que fazem compras aí, né, nesses sites online, comprando coisa da China e etc e tal, sabem muito bem como funciona. Eles querem uma medida provisória para regulamentar esse tipo de venda, por quê? Aí vocês podem dizer o seguinte, ah, já é a indústria brasileira querendo se proteger, já é a indústria brasileira querendo colocar uma barreira para ter o oligopólio, para ter um cartel aqui no Brasil e impedir que produtos de fora entrem. Eu pensei isso também no primeiro momento, porque o protecionismo, né, muitas vezes de setores da economia brasileira é, assim, gigantesco e tem muito poder de lobby no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Mas a questão não é tão simples assim, existe um outro lado dessa história que é o seguinte, muitas dessas empresas, né, da Shopee, AliExpress, etc, que fazem importação, seja de pessoa física para pessoa física, ou seja, um chinês está lá vendendo uma coisa para você, pessoa física e você está comprando aqui no Brasil, seja de pessoa jurídica para pessoa física, né, então uma empresa está utilizando um site como intermediário para vender o produto para você, muitas vezes na entrega desse produto, esse produto vem subfaturado. O que é subfaturar? É você colocar na nota fiscal um valor menor do que o valor real do produto. Para quê? Para não pagar imposto, né, basicamente para não pagar imposto. Aí você pode falar aqui, mas não pagar imposto é uma coisa boa. É, não pagar imposto é uma coisa boa, o problema é que não tem como ter todo um setor formal que emprega, que vende, que enfim, circula a economia do nosso país pagando a tributação de importação, porque essas empresas brasileiras também importam da China, essas empresas brasileiras também importam de outros países e pagam o imposto de importação, que assim, é bizarro, é absurdo, o sujeito vai comprar uma caixa de som que é 100 reais, a caixa de som fica 250 reais por causa dos impostos, né, então uma coisa quase que proibitiva, principalmente para a camada mais pobre da população que não tem acesso a esses bens de consumo. E num momento muito difícil que o nosso país vive. Inflação, o que é inflação? É o seu dinheiro perdendo poder de compra, é você tendo, mesmo com mais dinheiro do que, sei lá, 10 anos atrás, você tá comprando menos, você tem menos poder de compra, a gente tá numa situação de aumento de miséria, de aumento de desigualdade social, o país passa por uma fase horrível. E é natural que as pessoas busquem esse tipo de subterfúgio, busquem produtos mais baratos, porque a sua renda tá diminuindo, minha renda tá diminuindo, eu vou comprar coisa mais barata. Muito bem, pausa pra eu tossir e passar mal. Então é justo que essas famílias, né, queiram importar com valor mais baixo, queiram importar produtos mais baratos, porque o poder de compra delas tá diminuindo e o preço das coisas tá aumentando. E aí, faz o quê? Faz como, né? Só que o que não pode é o seguinte, a empresa importadora subfaturar, ou seja, fraudar, cometer um crime, uma ilegalidade, pra trazer um produto, e mais do que isso, ainda tem uma falsidade no documento de importação, porque muitas vezes essas empresas lançam como presente. Ah, é um presente de um parente, e aí, com o valor baixo. Sendo um presente, não paga a tributação de importação. Na minha avaliação, qual que é a solução a ser defendida? E aí vocês podem falar, Ah, mas Kim, o MBL já soltou o meme, já descendo o pau nos empresários brasileiros, e dizendo que eles são aproveitadores, não, a gente não diz que eles são aproveitadores, mas muita gente distorce, né, descendo o pau dizendo que eles querem livre mercado pra eles, e não querem pra essas outras empresas, que eles não querem competição. Vamos lá, né? Eu não acho que nenhum dos lados esteja completamente certo, eu não acho que nem as empresas, obviamente eu não acho que uma empresa, né, que comete uma ilegalidade, tá certa. Assim como não acho também que um setor, né, da economia formal que paga os seus impostos em dia também, esteja correto ao querer que essas empresas paguem, né, uma tributação tão pesada sobre importação, que inviabilize o seu modelo de negócio. Essas empresas vão à falência, ninguém mais vai importar nada, se essas empresas pagarem a tributação que todas as empresas pagam. O que você tá defendendo então, Kim? Você tá defendendo privilégio? Você tá defendendo que uma empresa pague menos do que a outra? Não, o que eu acredito que a indústria brasileira, que o varejo brasileiro deveria defender é, primeiro, que essas, e isso eles já estão defendendo, que essas empresas entrem na legalidade. Vai importar um produto? Diz qual é o preço real desse produto que tá sendo importado. Não dá pra mentir, porque isso é crime. Ah, tá importando um produto, é uma venda, é uma relação de compra e venda? Portanto, precisa ser uma relação de compra e venda e declarada como relação de compra e venda. Não dá pra você fingir que é um presente só pra burlar imposto. Muito bem. Dito isso, eu não acredito que nem as empresas brasileiras, nem essas empresas de importação, né, online, de intermediação de compra, devam pagar os impostos de importação que são pagos hoje no Brasil. Eles são abusivos, eles inviabilizam a indústria brasileira, eles inviabilizam o comércio e o varejo brasileiro. Existe um incentivo econômico pra que as pessoas recorram à ilegalidade e ao contrabando. Isso é a teoria econômica escola de Chicago. Aliás, o Milton Friedman tem uma aula muito famosa dele em que ele diz que a Inglaterra era uma terra de contrabandistas, era uma terra de servidores corruptos, era uma terra de ladrões, de corruptos e tal. Por quê? Porque a Inglaterra tinha a lei dos cereais. A lei dos cereais, ela barrava e ela limitava muito a importação de grãos, a importação de cereais. Só que tinha uma demanda nacional, tinha uma demanda, ou seja, tinha muita gente querendo comprar trigo. Tinha muita gente querendo comprar milho. Só que a lei tava proibindo eu importar milho. A lei tava proibindo eu importar trigo. Pra quê? Pra desenvolver a indústria nacional. Só que a indústria nacional não tinha capacidade de produzir tanto pra atender toda a população. O que que acontecia? Eles contrabandeavam. O que solucionou esse problema? A partir do momento que a Inglaterra passou a adotar leis de livre mercado, não tinha mais razão pra eu contrabandear. Porque o preço era acessível, cumprindo a lei e pagando os impostos. A partir do momento em que eu tirei as barreiras burocráticas, as barreiras legais pra importação e pra circulação de mercadorias, não tinha mais por que eu pagar uma propina pro servidor público. Porque ninguém quer pagar propina pro servidor público, né? Ninguém quer tirar do próprio bolso pra pagar pro servidor público cumprir a sua função. Não, né? O sujeito tem um custo a mais quando ele faz isso. Agora, se não tem mais razão pra eu pagar propina, pô, não tem mais dificuldade. Então não tem mais por que eu comprar uma facilidade. Logo, isso acaba. Por isso, eu acredito que a indústria brasileira deveria defender, o setor formal brasileiro deveria defender, não só que essas empresas entrem na legalidade, mas que o imposto de importação baixe pra todo mundo. Baixe pra todo mundo. Ah, mas aí a indústria nacional vai quebrar. É aquela velha história do protecionismo, né? Vamos impor barreiras, aí a gente impõe barreiras e tributos abusivos, e impõe barreiras comerciais abusivas. A nossa própria indústria não consegue importar máquinas de fora, né? Ah, não, a gente tem que desenvolver essas máquinas aqui no nosso país. Beleza, mas a máquina que a gente desenvolva, desenvolva. A máquina que a gente desenvolve é menos produtiva e é mais cara. O que que acontece? A nossa indústria é menos produtiva e mais cara do que a indústria internacional. Porque a nossa própria indústria não consegue importar bens de capital, não consegue importar máquina, não consegue importar mão de obra pra ter o mais barato possível de tudo. O que que a indústria internacional faz? A indústria chinesa produz tudo na China? Não, importa coisa da Europa, coisa dos Estados Unidos, coisa do Brasil pra fazer os seus produtos da mesma maneira a indústria brasileira deveria fazer, né? Aquela velha analogia, né, liberal, de que a indústria protegida é como se fosse uma criança, né, que você tá lá sob a proteção dos pais, nasceu a criança, pô, claro, criança tá nascendo, tal, precisa ser protegida, até faz algum sentido. Mas aí, essa criança foi protegida pelos pais, ela nunca saiu de casa, nunca pagou um boleto, nunca foi pro supermercado, nunca teve um emprego, nunca trabalhou, nunca fez uma tarefa doméstica. É assim, essa criança tá lá em casa até os 40 anos de idade, tá 40 anos sendo protegida pelos pais. Chega 40 anos, os pais, elas morrem. O que acontece? O sujeito vai, não sabe pegar um ônibus. É isso que tá acontecendo com a indústria brasileira, é isso que tá acontecendo, né, há muito tempo com o nosso processo de desindustrialização. A gente não tem como competir com outros países, porque a gente se fechou tanto pra desenvolver a nossa indústria nacional, que a nossa indústria nacional não teve como comprar produtos de fora pra desenvolver os seus próprios produtos com mais eficiência a um custo menor. Por isso, eu defendo essa saída do meio, digamos assim, que seria reduzir a tributação pra todo mundo, pra acabar com o incentivo econômico da ilegalidade, porque senão não tem incentivo econômico pra ilegalidade. Não tem fiscalização que pegue todo mundo, tá? É bom a gente deixar isso muito claro. Não tem fiscalização que pegue todas as empresas, que pegue todas as importações. Não tem mão de óbito pra isso. Das remessas que vêm, sabe o quanto a gente consegue fiscalizar? Hoje, 2%. Vamos supor que o Bolsonaro chame o concurso público e quintuplique o número de servidores fiscalizando. A gente vai fiscalizar 10%. Não tem mão suficiente pra fiscalizar tudo isso. Qual é a maneira mais eficiente de se combater esse problema? Acabando com o incentivo econômico pra que ele aconteça. Diminuindo as tributações, diminuindo o imposto de importação. Vai haver um custo de curto prazo pra nossa indústria? Vai. Mas no longo e no médio prazo, a gente desenvolve produtos mais caros. A gente desenvolve produtos mais caros, eu digo, pra exportação. A gente desenvolve produtos mais eficientes. A gente desenvolve produtos de qualidade. A gente desenvolve produtos em massa. Afinal, já dizia o nosso querido Lanzivon Mises, capitalismo não é só produção em massa. É produção em massa para as massas. É produzir pra que cada vez mais pessoas tenham acesso a bens e itens de consumo. E é essa decisão política do meio que é difícil de ser tomada. Eu sei que é difícil de viabilizar, eu sei que é difícil de formalizar, eu sei que é difícil de fazer. Mas dá pra fazer, é possível e beneficia todo mundo. Tanto o Shopee, a AliExpress, as empresas que fazem a importação que continuam com as atividades no Brasil, como também o setor formal que emprega, produz e paga os seus impostos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto